Vem pra cá, Rafa! Ih, eu passei, eu não te vestiou. Não, hein, Paz! Paz, não, não! Paz, não, não! Paz, não! Paz, não! O que é isso? Que, que! Chegamos pra cá! Ih, 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 ih! Que lindo, que lindo! Não, filho, me vedo, filho, me vedo. Não, não te combro, não, não te combro, amor. Te combro, amor. Sei lá! Nossa! Acaba ! O BRAZρο Quero eu quemo Queroro Muito bom Ele me tivesse olhando assim Eu tenho que filmar ele Tá focalizando O Homem-Jaca Esse é o Homem Jaca Esse é o Homem Jaca Você viu isso? Tá vendo isso, né? Chega, chega Chega uma fase na vida da pessoa Que ela já não sabe mais o que é É É, olha o seu resultado de um piso americano Mulher mandioca Crelo Crelo, deixa eu ver Agora eu vou dar saia Vou mostrar pra você Vai mostrar o que é Crelo Gente, a bebida faz Eu vou roubar Vou roubar Relax